Fala aí pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso SERPO, edital 2023, banca definida, 100% do like, chega mais. Pessoal, concurso top, concurso do SERPO. Se você tá de olho aí em trabalhar num lugar que você vai crescer profissionalmente, um lugar que você vai aprender muita coisa legal, vale a pena você fazer esse concurso. Banca Sebrasp, definida como o próximo concurso SERPO, edital 2023. Gente, muita gente fica com o pé atrás, ah, vai ser privatizado, pessoal, SERPO, Dataprev, Dataprev inclusive, que me convocou pra trabalhar lá, eu recusei. Sou o primeiro colocado no concurso Dataprev, o último concurso, não fui. Quem me acompanha aqui sabe quem eu sou, beleza? Se você quiser saber mais sobre mim, link tá aí na descrição do e-book pra download. Mas eu recomendo você fazer o concurso do SERPO, beleza? Você que quer ir trabalhar na área de TI, a galera de TI fica reclamando direto, pô, não sai concurso pra TI, não sai... Aí, pessoal, concurso do SERPO, beleza? Pega o último concurso que teve do SERPO, concurso pra temporários, vale a pena. Você dá uma olhada na prova, fazer as questões, acessar também materiais de qualidade pra você estudar a teoria, o concurso será alto nível, vale a pena. E muita gente faz o concurso assim, como o SERPO, como o concurso escada, né? A galera faz, continua estudando pra outros, e quando saem outros cargos, né? Porque o SERPO é CLT, beleza, pessoal? O SERPO não é estatutário. Aí você faz, você passou no SERPO, não tá pagando mal, aí você vê outros concursos pra estar fazendo, beleza? Eu conheço pessoas, pessoas próximas que eram do SERPO, continuam estudando e estão em posições melhores. Acontece muito disso. Rodrigo, eu sou do zero, não tenho experiência nenhuma, eu acredito que eles não vão exigir experiência. Experiência pode vir como título, que é muito comum, né? Empresas públicas pedirem como título, mas título é só pra caráter classificatório. Não se assuste com isso. Só você estudar, dar o gás, que dá pra você dar o gás aí, um dos cargos. E estudar através de materiais atualizados. O link tá aí na descrição dos seguintes comentários, pra download, beleza? O melhor material pra você estudar pra tudo certo, a gente tá em 2013, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!